Olá, tudo bem? Valguém do canal Sopaco Esportes, em nome da Imobiliária Tibiraba, destacando o futebol na região do Cisal. E a seleção de Santa Luz acaba de acertar o treinador Nego Dilso. Ele será o comandante da seleção dosenses aí no primeiro semestre da disputa da Copa do Cisal. E o subsequente, o Intermunicipal no segundo semestre. Nego Dilso, que é um velho conhecido dosenses, já jogou por lá, foi vice-campeão do Intermunicipal em 2011, o último treinador da seleção dosenses em 2019, e agora tem a oportunidade novamente de vestir aí, defender as cores da seleção de Santa Luz. Boa sorte aí ao Nego Dilso e boa sorte aí ao futebol de Santa Luz. Sopaco Esportes, futebol 2022.